Gente, eu tava gravando, gravei esse vídeo todo e eu esqueci que eu tinha duas, eu tenho duas ring lights pequenas e duas grandes, eu esqueci que eu tinha a grande e daí eu botei ali e tava sem iluminação, nossa, aqui ficou perfeito. Vamos lá, eu vou mostrar pra vocês aqui em pé mesmo porque eu já vou guardar esses produtos porque eu preciso dar uma arrumação assim nesse closet, detalhe pra minha aranha e chegou umas comprinhas da Shein e da Outra Farma, então eu vou mostrar aqui em pé mesmo, tá? Ó, da Shein, eu comprei algumas coisas na live, eu sempre tô olhando as lives pra ver se acho promoção e tudo mais, né? Então eu comprei, deixa eu baixar um pouquinho, pronto, acho que assim ficou melhor, eu comprei algumas coisas na live, né, que eu sempre tô de olho. Aí eu comprei aqui essa calça e tava, saiu, acho que era 20 reais, ó, da Shein e ela tem esse love aqui, ela não é, ela é de pano assim, não é daquelas, aquele material de academia, sabe? Ela é, deixa eu ver o material, se fala aqui, hum, eu acho que não fala, polieste, é 95% polieste e 5% elastano. Eu peguei no tamanho G, eu acho, era pra eu ter pego M, mas pra não correr o risco, como eu sou alta, eu tenho 1,74m, então, pra não correr o risco, eu peguei G mesmo e, né, se ficar, se é melhor ficar, é, grande do que transparente, eu acho. Aí, mais esse saquinho aqui, esse aqui é um top, esse aqui é do tamanho plus size, aí eu peguei um XL, eu acho que vai dar de boa. Um topinho simples, ó, tá vendo? Topinho simples e ele, eu acho que ele vai dar, tranquilo. Ó, acho que ele dá tranquilo. E eu paguei 10 reais, 10 reais nesse top na live da Shein, aí, comprei vários produtos. Ó, isso aqui é um negocinho pra botar na cabeça do cachorro, de Natal, isso aqui, eu paguei 7 reais, eu acho. É, ficou bem fofinho, mas Goku ficou paralisado e Shinká fez assim, o negócio voou, mas é até fácil de colocar, ó, ele é assim. Aí, aqui é um papelão que deixa duro e você coloca assim nele, tá vendo? Não é com aqueles cliques, que sai mais fácil. Esse aqui você coloca assim, ó, tipo assim. Olha, gente, será que dá pra eu usar? Ai, só eu mesma. Vamos ver. Ó, arrasou. Enfim, aí foi 7 reais esse aqui. Teve outro dia que eu entrei lá e tava por 5 ou 6, não me lembro, tava um pouco mais barato. Aí eu comprei vários prendedores, deixa eu pegar aqui. Ó, comprei esse aqui, esses prendedores, cada saquinho foi de 3,50 a... Foi 3,50 ou 3,60 ou 3,99, menos de 4 reais cada saquinho. De 3,50 pra cima, mas menos de 4. Aí, ó, 3,50, esses aqui são bem grandes. Eu achei que iam ser menores, mas são bem grandes. 3,50, ó, esse aqui. Esse aqui também, lindíssimo. E esse aqui, tá vendo também, esses 5 foram 3,50. Então, se você for comprar na loja da China, assim, da sua cidade, é bem carinho esses produtos. Aí eu comprei 4 capinhas, porque... Meu celular é muito difícil achar capinha, o meu é o S10 Plus. E é muito difícil, inclusive eu gravo com ele, tenho foto com ele. Todas as minhas fotos do Instagram são com ele. Aí eu comprei 4 capinhas. Só tem 2 aqui, porque uma eu tô usando, que é a bege. Aí eu comprei essa roxa, essa verde e tem a azul. Que não tá aqui também, mas... Elas têm detalhes aqui em dourado. Deixa eu abrir uma pra vocês verem. Eu já tava usando a branca, e saiu muito barato. Foi R$10,99, alguma coisa assim. Ó, e esse detalhe aqui é em dourado. Esse detalhe, dependendo do modo de uso, não dura muito não, mas... De boa, gente, de boa. Foi a capinha aqui do meu resto da vida. Ó, eu uso essa aqui há alguns meses. Acho que faz uns... Ó, esse aqui acho que faz uns 6 meses. 6 meses que eu uso, por aí, ó. Essa branca. E ela tá ótima, e não ficou, não escureceu. Tá até manchada de tinta, que às vezes eu fazia alguma coisa de unha, aí manchava ela. Mas esse aqui, ó, tem umas 6 meses. E é ótimo essas capinhas. Comprei também esse aqui, que é o pincel, que tem formato de patinha, ó. Esse aqui tava por R$9,90 na live. Porque disseram que ele é muito bom pra passar produto líquido. E como eu tô viciada em blush cremoso, essas coisas cremosas, eu comprei na live. Ah, o que é que mais tem da China? Acho que não tem mais nada. Tem sim. Tem sim. E eu vou pegar, porque eu acho que não tá aqui, não. Aqui, ó. Comprei esse aqui, que é forminha pra cupcake. Esse aqui é em formato de coração. Saiu por R$2,99. Foi R$2. E comprei 100 negocinho desse Pire Fry, que minha irmã queria muito. Eu vou pegar uns pouquinho assim pra mim e o resto vai pra ela. Saiu... Aqui tem 100 unidades e saiu por R$12,00, eu acho. 100 unidades desse aqui. Saiu bem em conta. E foi isso. Agora acabou. Agora acho que acabou. Acabou. Gente, aqui tá uma zona aqui no closet, vocês não têm noção. Aí agora eu vou mostrar os produtos da Ultrafarma. Ó, da Ultrafarma, comprei esses dois óleos essenciais. Aqui fala que ele é puro. Na Ultrafarma, gente, pra quem não sabe, a Ultrafarma, o Sidney Oliveira é dono da Ultrafarma. Então todos os produtos próprios da marca, que é a marca Sidney Oliveira, são assim, de muita qualidade. Muita qualidade mesmo. Eles vendem vitaminas, muitos produtos assim, da marca deles. E a maioria dos produtos que eu consumo é da marca dele, porque é de muita qualidade mesmo. Aí eu comprei esses dois óleos essenciais. Um é de Sintronelli, o outro é de Lemon Grass. Eu comprei na promoção no dia 8 do 6, que só foi um dia. Então esses produtos já estão mais caros, mas eu vou dizer quanto que eu paguei. Eu paguei R$15,00 aqui em cada óleo essencial. Ele tava de R$90,00 por R$15,00. É o óleo puro, e daí eu comprei o Lemon Grass e o Sintronella. Só tava esses dois em promoção, por isso que eu só comprei esses dois. E ele é assim, eu ainda não... O de Sintronella é bem forte. Ó. E ele é assim. Eu ainda não sei, eu vou aprender a usar o óleo essencial. Eu só tenho um que a minha irmã me deu, que diz que ele é pra dor de cabeça e tal, dor cólica. Aí eu coloco ele bem... Quando eu lembro, eu uso ele. Mas eu não sou muito acostumada a usar esses produtos, não. Comprei também ácido hialurônico. Esse aqui eu já usei uma vez, eu gostei. Então eu comprei cinco caixas, que tava em promoção, acho que era R$11,00. Cada caixinha dessa, gente, vem com... É da marca Cidinha Oliveira também. Vem 30 unidades. E você toma uma por dia. E daí dentro dessa caixa aqui, vem esse aqui, que é o negocinho, né? Pra guardar os comprimentos, se você quiser sair ou viajar, alguma coisa assim. E isso aqui. Eu comprei cinco unidades. Ó, é rosinha a cápsula. E cada unidade vem... Cada caixinha vem esses dois. Então eu tô com cinco negocinhos. Tô com seis, porque eu já tinha outro da outra vez que eu comprei. É... Eu ia falar outra coisa. Ah, no anúncio dos produtos do Cidinha Oliveira, sempre tem a informação nutricional. E eu sempre tô de olho, pesquisando, pra ver se realmente vai fazer efeito, se não vai. Esse aqui vem 150 mg de ácido hialurônico. Então é muito bom. Super engenho. Aí, eu comprei também colágeno em cápsulas. Só que eu acho que eu me arrependi, porque tava barato. Sete e pouquinho nessa caixa. Só que eu uso esse aqui, ó. Da marca Cidinha Oliveira. Esse aqui não é de Cidinha Oliveira. Esse aqui é colágeno hidrolisado com coenzima Q10 e tem semente de uva. Aí eu uso esse aqui. São duas cápsulas por dia e vem 60. Esse aqui... Vem 30 cápsulas e eu tenho que tomar 6 cápsulas por dia. Pra dar o mesmo efeito desse aqui. Tem que tomar 6. Aí, eu não sei se eu me arrependi ou não, mas agora que eu já comprei, eu vou tomar, né? Aí, vou tomar, porque eu comprei. Mas vai acabar rapidinho, porque vem 30. Meu Deus. 4 dias acaba, gente. Me arrependi. Esse aqui valia muito mais a pena. E esse aqui, na época, eu paguei, acho que era 14 reais. Hoje tá mais caro, tá 40 e pouco. Comprei na promoção, 14. Mas, vamos testar esse aqui, então. Comprei 8, tá? 8 desse aqui. Aí, comprei mais o quê? Esse aqui, que é lô... É pra coceira espirricoriza, porque às vezes eu tenho, fica atacada, graças a Deus. Assim, assim que muda a temperatura, começa a atacar. Mas, quando acostuma na temperatura, ele não ataca mais. Então, agora não tá mais atacando, não. Mas, isso aqui é ótimo. Paguei 2 reais e pouquinho. Comprei duas coisas de balinha, do Sidney Oliveira, que é bala de gengibre romã. E dois... Dois de... Porque eu tenho problema na garganta. Não gosto de gengibre, só que melhor tomar do que ficar doente. Isso aqui é de mel e própolis. Gengibre também. 2,90 cada um. Aí, comprei essa aqui, que é valda. Vem 6 unidades. Eu paguei 3,90 reais. Comprei 4 fricôs desse aqui. Eu paguei 5,99 reais em cada um. Já tá mais caro, tá tudo mais caro. Comprei 5 desse aqui, ó. Que é cristais de gengibre. Esse aqui é sabor cereja. Ele é assim, ó. Aí, vem o gengibre. É assim, é o gengibre bem picadinho. Mas, é o pedacinho do gengibre. Aí, eu acho que eles molham no negócio saborizado. E daí, fica sabor cereja, no caso, esse aqui, né? Só que depois que o sabor sai, o sabor só fica por cima. Depois que o sabor sai, é o gengibre puro. Isso aqui é caríssimo. Custa, sei lá, 15 reais um negocinho desse tamanho. Então, pra você pagar 15 reais, não vale a pena. Mas, eu paguei 2,90. Então, eu comprei pra deixar na bolsa. Porque gengibre é bom pra tudo. Até pra emagrecer é bom. Então, eu comprei 5 unidades. O que mais, gente? Acho que foi só. Ah, ganha de brinde. Nas compras, acho que é acima de 100 ou é de 50. Vocês giram a roleta. Além de vocês também acumularem valor em desconto. Eu já acumulei 10 reais. Aí, eu usei. Depois, agora eu tô com 5,80. Aí, eu posso usar em outra compra. Aí, vocês giram a roleta e eles dão um brinde. Aí, eu sempre ganho. Eu já ganhei sabonete líquido. Já ganhei esponjinha pra banho. E ganho muita escova de dente. Aí, eu ganhei mais escova de dente. Ó, amarelinha. Eu tenho uma verde, eu tenho uma rosa. Tenho todas as cores. Eu sempre tô mudando de escova de dente, né? E é isso, gente. Eu acho que foi isso. Tem mais coisinhas pra chegar. Pra eu comprar. Mas, como eu vou deixar pra chegar, né? Na verdade, já tá pago. Eu vou pegar. Mas, é pouca coisa. Aí, eu acho que eu vou mostrar. Ou mostrar só nos stories. Ou eu vou acumular pra outra compra, né? Mas, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tô sem maquiagem. Sem nada. Meu Deus do céu. Mas, eu precisava gravar aqui pra ficar livre. E já desfazer dessas caixas aqui, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau!